A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Ué, eu vou levar a compra pra casa, ué. E essa compra aí, tava na lista? Tava na lista, não. Essa foi uma compra de impulsos. Mas não precisa se preocupar. Ela é uma mulher objete. Nas novelas, a divina Sandra brilhou intensamente no papel da Thelma em O Bem Amado. Em A Corrida do Ouro, ela protagonizou uma aspirante à cantora que soltava a voz no último capítulo. Correndo todo mundo, correndo sempre atrás do dinheiro. Essas pessoas vivem todas correndo atrás de muito dinheiro. Que bom! Em Bambolê, ela relembrou seus tempos de vedete vivendo a glamurosa Glória Miller. Depois de um bom tempo afastada da telinha, ela fez uma participação especial no último capítulo de Zaza, assumindo sua condição de soropositiva. O mais importante é que depois da Ailes, eu aprendi que meu nome Sandra não era só Sandra, era Sandra Amor. E meu amor pra meu país é minha briga. E eu convoco a todos a essa briga. A briga contra o preconceito. Com muito amor. Como o talento sempre se eterniza, não há motivo para despedidas. Apenas saudade, que pode ser manifestada num belo tango. Transferência. Coloqueio. Rejeição. Um minuto. Eu preciso dar um telefone e marca. Pra quem? Pro meu analista. Vou dizer que não preciso mais dele.